Saindo de casa Para a vida fácil Para a vida fácil Porvolantes a sorrir Voando para o amalhar Elas querem acudir As meninas de mamã Fazem topless as praias Futurismo a razão Usam bruto as miliceias Mostrando perdão Elas vão Para a vida fácil Para a vida fácil Para a vida fácil Para a vida fácil Beikers da fulaça Tatuagem a saltar É tudo para a desgraça Ninguém as vais mudar Vou a noite para a barra Só faltam de banhar Ninguém segura a barra Das feridas da mamã Elas vão Para a vida fácil Para a vida fácil Elas vão Para a vida fácil Para a vida fácil Elas vão Para a vida fácil Para a vida fácil E aí A CIDADE NO BRASIL